Nossas vidas se perderam, trevas cobriram a alma deste pequeno planeta azul. Morte e solidão invadiram norte e sul, perdemos o rumo do lar. Nos becos sem saída da vida, e pra não é uma saída, ela insiste em ficar. A vida não é como queremos, clamamos por realização. E no fim, frustração, lamento e dor, dor, rimar com amor, não vale o poema. Vivermos num mundo caído, que do único bem se afastou. E se não encontrarmos que esse bem nos encontre, não é tentando ser bons. Por nossa própria flor sem vontade, que encontraremos a bondade. Para que iremos nós? Não temos pra onde ir, não temos a quem seguir. Desorientados e perdidos, só seguimos a nós mesmos. Quem nos indicará um caminho de volta pro ar? Quem poderá nos conduzir para um final finalmente feliz? Chega de vozes vazias, que não nos trazem conforto. Quem nos dará o sonho à paz? Quem nos fará viver um feliz Natal?